Capítulo 36 Capítulo 36 Portanto, Isaú habitou na montanha de Seir. Isaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Isaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Isaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Isaú. Reuel, filho de Basmate, mulher de Isaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zephó, Gaetã e Canás. E Timna era concobina de Elifaz, filho de Isaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Isaú. E estes foram os filhos de Reuel. Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basmate, mulher de Isaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibião, mulher de Isaú. E deu a Isaú, Jeúz, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Isaú. Os filhos de Elifaz, o primogénito de Isaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zephó, o príncipe Kenás. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Isaú. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basmate, mulher de Isaú. E estes são os filhos de Olibama, mulher de Isaú. O príncipe Jeúz, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná, e mulher de Isaú. Estes são os filhos de Isaú, e estes são os seus príncipes, Elé, Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, morador daquela terra, Lotã, Sobal, Zimeão, Aná. Disson, Eser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã. E a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibião, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as caldas no deserto, quando apresentava os jumentos de Zibião, seu pai. Estes são os filhos de Aná, Dizão e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizão, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zébã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibião, o príncipe Aná. O príncipe Dizão, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bósra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, o que feriu a Midian, no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avit. E morreu Hadad, e Samlá, de Mazreca, reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saúl, de Reobot do Rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl, e Baal-anã, filho de Aqbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-anã, filho de Aqbor, e Hadar reinou no seu lugar. O nome da sua cidade foi Pau, e o nome da sua mulher foi Meatabel, filha de Matreda, filha de Mezaab. E estes são os nomes dos príncipes de Ezaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Ulibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenás, o príncipe Temã, o príncipe Mizbar, o príncipe Magadiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Ezaú, pai de Edom.